É isso aí galera, eu sou o Marcos Abreu aqui, ó, locutor da rádio Vaca Brava Rock, a rádio web do Cenário Independente. Rádio essa que você tem que conhecer em 24 horas no ar, o melhor da música independente. Venham conhecer também no nosso Linktree, certo? Lá no nosso Instagram, vacabrava.rock, a nossa loja, é a nossa loja online de bonés e cabisetas com bandas do Cenário Independente que fazem parte da nossa programação, hein? E lembrando que no nosso Instagram temos duas colunas super legais, uma na quarta-feira com Carlos Maltes, baterista fundador da banda Engenheiros da Havaí, chamada Afim de Sobreviver, e temos também as cestas, certo? A nossa coluna com Roberto Chalube, chamado Blues e Um Pouco Mais, Roberto Chalube, líder da banda Acorde 7. Conto com a presença de todos vocês, continuem com a gente, eu falo isso direto na rádio. Música nova, música boa, aqui na programação da rádio Vaca Brava Rock. Valeu, turma!